Olá, todo mundo! Eu sou a Isa, e hoje nós estamos iniciando uma série um pouco eterna, que é jogando vários jogos diferentes, indies ou não, que vieram no bundle para justiça racial e igualdade do It.io. O It.io é aquela plataforma que a gente usa para publicar os nossos jogos. Todos os meus jogos já feitos na minha vida estão no It.io, vou deixar o link do meu It.io aqui na descrição, mas é isamontingele.it.io. E também tem muitos jogos de outros desenvolvedores, também indies ou não, enfim, tem bastante coisa no It.io, muita coisa mesmo. E eles fizeram um bundle, que é vários jogos, muitos jogos mesmo, por 5 dólares. E todo o dinheiro que o It.io conseguiu com a venda desse bundle vai para as organizações que cuidam, que ajudam os afetados pela injustiça racial e a desigualdade. Então, eu comprei, né? Até porque, além de você ajudar, o que é muito legal, também, gente, eu economizei, tipo, 99%. Tá escrito aqui, ó. Eu comprei 1.741 itens por 5 dólares. Normalmente, isso iria custar 9 mil dólares. Gente, essas pessoas, todo mundo que tá aqui doou o jogo dela pra esse bundle, entende? Deu o jogo dela. Isso aqui, ó, game assets, são coisas pra usar em jogos. Então, isso aqui é muito útil pra mim, sabe? Porque, basicamente, essa é uma rede social, assim, por dizer, de desenvolvedores indie. Então, eu comprei o bundle, deu 27 reais. Eu achei que foi super barato, até porque 9 mil dólares, né, gente? 9 mil dólares ia dar quantos mil reais? Então, foi super, assim, custo-benefício. E eu quero fazer agora uma série aqui no meu canal pra eu tentar jogar, tentar jogar todos esses jogos. Meu sonho era que eu conseguisse postar um jogo desse por dia que não tem vídeo. Por exemplo, eu tenho vídeo domingo, quarta e sexta. E eu queria postar entre esses dias, eu jogando. Porque eu consigo gravar agora nas férias, só que eu não consigo editar. Porque pra editar, vai muito tempo que eu poderia estar gravando, entendem? Então, se você é um editor iniciante, se você quer aumentar o seu portfólio, se você precisa editar vídeos pra ter no seu portfólio, entra em contato comigo, pode ser por e-mail, pode ser por qualquer uma das redes sociais que estão aqui na descrição. Que eu vou te mandar uma pastinha que vai ter todos esses vídeos que eu gravar. Vou tentar gravar um vídeo por dia, vai ser uma loucura, eu sei. Mas eu vou tentar, né? Já tô começando por hoje, que nem é dia de gravar vídeo e estou gravando. Pra tentar mesmo jogar todos esses jogos. O que que eu pensei? Tem muito jogo aqui que são de estilos que eu não gosto. Mas, gente, eu comprei esse bundle. Ai, foi R$27. Foi, mas eu quero usar tudo que tem aqui, sabe? Os assets eu sei que eu vou usar. Porque vou usar na faculdade, vou usar pra outros jogos, enfim. Mas tem muito, muito, muito jogo aqui. Tem jogo no meu computador que eu nem joguei. Jogos que eu comprei, jogos que eu baixei, enfim. Imagina agora, gente, com, tipo, mais de 700 jogos. Como que eu vou jogar tudo isso? Então, fazer essa série, acho que vai ser uma ideia bem legal pra eu iniciar. Então, aqui estão todos os jogos, né? Eu não vou mostrar meu link pra vocês. Até eu não sei se tem uma boa ideia. Mas essa é alguns jogos que tem. Eu ia jogar esse aqui, ó. Overland. Eu até baixei. Mas eu fiquei mais interessada por esse jogo aqui. A Mortician's Tale. E eu pensei muito em fazer essa série em inglês. Por quê? Porque a maioria dos jogos são em inglês. Só que, assim... Se eu fizer em inglês, tira totalmente a ideia do meu canal. Que é trazer vários jogos diferentes pra vocês. E traduzir eles, né? Então, eu achei bem mais prático eu fazer em português. E quando der, eu vou legendar tudo isso. Porque eu quero que as pessoas que criaram esses jogos vejam o meu vídeo. Gente, vocês não têm noção como é legal quando você vê alguém jogando seu jogo. É muito, muito, muito gostoso, assim. Eu quero que as pessoas que fizerem esses jogos assistam meus vídeos. E entendam o que eu tô falando. O que eu vou falar sobre eles, enfim. Então, eu vou tentar legendar o máximo que eu puder. Bom, eu vou ler pra vocês aqui, rapidinho. A Mortician's Tale é basicamente um conto da Mortícia. E diz que leva uma hora pra jogar. Se a câmera aguentar, a gente termina ele hoje. Senão, a gente continua depois. Uma experiência curta, mas profunda. Basicamente, é um jogo de história. Que você vai jogando de acordo com a história. Um jogo positivo sobre morte. A gente não vê muito isso, né? Normalmente, morte é tipo uma coisa, assim, triste. Você vai jogar com uma Morticia. E ela cuida de uma casa de funeral. De uma casa funerária. A gente vai ser o Charlie. Que é uma pessoa que acabou de se formar em direção de funeral. Enquanto ela aprende como que funciona a indústria do funeral. A gente vai preparar os corpos dos mortos. Embalsando ou cremando. E a gente vai ir pros funerais deles. E ouvir as histórias daqueles que conheciam a pessoa que morreu. E a gente vai interagir com os outros funcionários. Os clientes e os chefes. A Mortician's Tale. Uma visão informativa, honesta e humorada. Às vezes. Sobre a atual indústria das casas funerárias. Eu não sei se vocês querem assistir aqui. Vamos dar uma assistida no trailer. Então assim, gente. Se você tem algum gatilho com isso, sabe? Ó, eu tô mostrando o trailer pra você já ter um bar preview do que é, né? Se tem algum gatilho com morte, com isso, com qualquer coisa. Obviamente eu aconselho você a parar de assistir o vídeo. Mas, caso não, saiba que não é um jogo de terror. Somente um jogo, como eles falaram, bem humorado e tudo mais. Sobre morte. Inclusive, gente, analisando aqui já o jogo. Olhem as cores. As cores são muito claras. É tudo muito claro, leve. Mais escuro é tipo a cor das pessoas. Então, realmente, é um jogo leve. Não é um jogo pra ser um jogo de terror, um jogo pesado. O que é muito legal, né? Então agora a gente vai jogar. E ele estava super animado. Tem vários outros jogos que eu quero trazer aqui pra vocês. Ó, quem fez foi a Laundry Bear. Estou de headphones, Laundry Bear. Préditos! Podemos ver aqui. Quanta gente que trabalhou! Ai, que legal! Ó, eu pesquisei aqui, gente. Laundry Bear Games é um estúdio de games em Toronto. Que cria jogos coloridos e emocionalmente impactantes. Ó, tem até em memory. Vamos jogar, então. Só deixa... Eita, mas espera. Deixa eu diminuir um pouquinho essa música que tá enorme na minha cabeça. Vamos começar um novo jogo, então. Eu vou ir traduzindo pra vocês. Acho que joga só com o mouse. E é pra PC, tá? Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, gente. Caso vocês queiram comprar o jogo e jogar, né? Ok, então a gente tá aqui no PC dela. Ai, me perdoem pelo activate windows aqui embaixo. Não sei tirar. Então a gente é a Charlie. Aqui são basicamente e-mails de... Seja bem-vindo à nossa empresa. Esse aqui é o diretor de funerais. Ele diz que vai entregar os corpos para nós. A Amy, ela é a fundadora e a diretora. Aqui ela tá me dando boas-vindas e falando pra todo mundo que eu entrei. Como diretora também de funerais. Aqui na Rosendorra's Funeral Home. Tem algumas instruções da Charlie aqui. Da Charlie, da Amy aqui. Que ela é a diretora máxima. Eu não entendi. Eu não sei quem ela é. Não sei se é a namorada ou se é uma amiga. Ela assinou uma revista de funerais pra mim. Como um presente da minha formação. Meu Deus, gente. É muito esquisito. Não tem como isso aqui não ser esquisito, sabe? Pô, o negócio de funeral. Ok, isso aqui é só como você deveria se portar em um funeral. Aqui, pelo visto, é o site da casa de funeral. Com os preços e tudo. Mas eu não vou ler isso. E hoje, quais são as minhas tasks. Quais são as minhas tarefas do dia, né? Vamos lá. Today's tasks. Olá, Charlie. Eu espero que você esteja se adaptando bem até agora. O Matthew deve ter deixado aí o seu primeiro corpo pra você trabalhar. Ele disse que você é muito amigável. E ele está feliz de ter alguém nova e viva. Lively. Acho que é bem pra trabalhar com. Você vai se acostumar com esse senso de humor. Seu primeiro corpo é a Miss... Mr. Senhorita Garcia. Uma mulher mais ou menos velha que morreu, de repente, de um ataque cardíaco. A família pediu pra um funeral com o caixão fechado. Então, sem embalsar ou preparar o corpo. É necessário. Então, não precisa nem embalsar nem preparar o corpo. A família parece um pouco mais unida que outras famílias que eu tive que lidar. Estranho como o luto afeta as pessoas de formas diferentes. Talvez, ter mais tempo pra dizer tchau. Faça as coisas mais fácil. Por mais que a gente não vá embalsar o corpo da senhora Garcia, acho que é importante pegar um tempo pra limpar o corpo. Eu tô muito esquisito de falar essas coisas. Gente, sério. Eu nunca vi... Não sei se vocês já pararam. É um pouco creepy. Mas, toda essa essência é pra deixar isso não creepy. Ninguém vai ser o... Ninguém vai ver o corpo dela. Mas, eu gosto de encorajar os meus diretores de funeral pra fazer isso por respeito pelos mortos e seus insqueridos. Você vai encontrar a Mrs. Garcia no prep room. Tá, aqui é ela conversando com a Mia Garcia, que é a filha da Mrs. Garcia. É... A mãe dela, o corpo que a gente vai preparar, pediu pra não embalsar ela nem nada. Porque ela era uma pessoa que cuidava muito do ambiente. Assim que ela descobriu que ela tinha um problema no coração, ela começou a cuidar mais do ambiente. Então, ela pediu pra que não embalsamasse. Sei lá, ela. Eu não entendo muito bem como isso funciona. Bom, tá aqui o corpo dela. Tá, gente. Vai limpar o corpo. Vocês acham que eu sei? Fica uma esponja. Por que esponja? Aqui. Ai, gente do céu. Você tá me dando uns arrepios. Por que a gente tem arrepio com isso, né? Tipo, é um corpo, gente. A gente tem um corpo também e ela não vai me assustar de nenhuma forma. Tá, a gente limpou ela. Agora a gente vai pro funeral. Isso aqui é tipo um início só. É um tutorial. Normalmente, nos Estados Unidos é mais comum que as casas de funerais, elas tenham tudo numa casa só. Onde chega o corpo, onde enterra, a sala pro funeral. Então, agora a gente vai dar nossos respeitos pela senhora Garcia. E vamos seguir o que aquele meio disse, né? De como a gente deveria se portar. Então, eu vou vir aqui conversar com a família dela. Na real, eu só tô me intrometendo e ouvindo o que as pessoas estão falando. Credas, as conversas estão um pouco estranhas. Bom, as pessoas estão conversando sobre tudo aqui. Acho que não tem mais muito o que eu fazer. Já fiz tudo lá pra fazer. Joguei bonitinho, né? Tá, é... Ui, a gente tá no setembro, né? Me perdi tudo. Ó, eu tava limpando aqui, que fofa. Aqui é a filha da senhora Garcia agradecendo a gente. Nossa, isso aqui é muita coisa, gente. Tá, isso aqui é o Matthew contando da minha vida e a Amy falando do próximo trabalho. Oi, Tchale, aqui estão as instruções para seu próximo corpo. Você fez um trabalho incrível com o primeiro. A família ficou muito feliz com você. Seu próximo trabalho é um homem chamado Mr. Duval. Um homem velho que morreu de velhice. Nada muito extravagante. Só um federal comum com embalsamento. Você pode falar com a filha dele, Liz Duval, se você tem qualquer dúvida. Ela tá pedindo pra eu usar as roupas certas pro embalsamento, então... Ah, ela já tá com a roupa certa. Eu nem sei o que que é embalsamento. Não sei, a gente vai ver agora. Ah, preserve o corpo e previe ele de se decompor muito rápido. Todas as enterros usam embalsamento. Vamos começar limpando o corpo. Então a gente usa a esponja. E agora eu tenho que depilar o corpo. Gente do céu, que esquisito, né? Pensar nisso. Eu tenho que massagear o corpo dele pra acontecer alguma coisa. E eu tenho que tirar o olho. Ai, credo. E pra colar... Pra deixar os olhos fechados, tem que colar eles. Isso aqui me lembra muito bem desse motel. Porque eu fiquei... Ai, socorro. E também tem que colocar isso aqui dentro da boca. Pra a boca ficar... Não sei, eu não consigo nem pensar, gente. Não tô conseguindo falar, tá? Só as pessoas assistam. Eu queria errar pra ver o que acontece, mas eu não quero. Embalsar envolve retirar o sangue e substituir ele com bóssos químicos que vão preservar o corpo. Trocar. O que que se chama trocar? O que que é escálpel? Gente, eu não sabia que tinha que tirar. Ai, gente. Isso tá sendo muito esquisito na minha vida. Que... Meu Deus do céu. Que momento. Eu não sabia que era assim que funcionava. Eu não tinha noção. Eu achava que era... Sei lá. O que que eu tô fazendo agora? Eu não quero nem saber. Eu tenho problema com ver essas coisas. Ah, eu tenho que... Alguém vai tomar conta da maquiagem dele. Não sou eu. Eu só cuido dessa parte inicial mesmo. E colocar a roupa nele. Ok. Eu ia ficar um pouco perturbada se tivesse que maquiar um morto. Olha, eu super respeito muito agora. Mais do que antes. A pessoa que faz isso. Porque a gente nunca pensa no profissional que faz essas coisas. Parabéns, tá? Imagino que nenhum profissional vai ver isso. Mas você é um profissional disso aqui? Que eu não sei o que é. Parabéns. Bom, vamos conversar aqui com a família. Tá, aqui é tipo... Conversas normais sobre morte. Uma conversa esquisita sobre usar branco. Bom, eu não converso com ninguém. Parece que eu sou uma fantasma. Que eu só chego perto e escuto as pessoas falando as coisas. Bom, vou voltar pra minha sala então. Dezembro. Pelo menos a gente vai cremar alguém agora. Credo. Mas é. Essa parte eu também tô curiosa. Porque eu não sei como faz pra cremar. Hello, Charles. Hoje o funeral para uma mulher que morreu de câncer de mama. Nada muito chique. E apenas uma seria uma cremação comum. Por favor, não hesite em me perguntar coisas. A gente tá em que ano aqui? Ai, não sei. Mas a nossa amiga... Ela é a nossa amiga mesmo. A nossa namorada. Ela tá falando que tem um site de namoro. Só pra pessoas que trabalham na indústria da morte. Assim, não a indústria da morte. Eu acho... A minha tradução tá errada. Mas acho que vocês entenderam. Ah, elas são melhores amigas. E as duas também eram da mesma área. Elas são da mesma área. Acho que estudaram no mesmo lugar. Só que essa amiga, ela trabalha no museu. De pessoas mortas. Não sei o que isso significa. Meu pagamento vai atrasar. É isso que aconteceu. O que é isso? Olha só. Esse aqui. LGBTQ Funerals. Respeito. Caraca. Que horror. Meu Deus, eles estão falando uma coisa horrível aqui. Que tem várias situações onde as mulheres trans. Tiveram seus desejos ignorados pela família. E foram enterradas com o nome errado. Cortaram o cabelo. Que horror. Só pra enterrar como homem. E não como uma mulher. Que uma mulher trans é. Tá, vamos lá. Vamos cremar então. O nosso corpo. Tô ficando arrepiada. Mas ok. Como faz pra cremar? Não precisa só crema uma pessoa. Ah não. Tem que preparar o corpo dela. A família da Miss House colocou roupas e joias pra ela usar. E é importante remover antes de cremar. Eu achei que cremava com tudo. Bom. Vamos tirar o colar. Bom. A gente tem que pegar a tag de nome dela. E colocar no caixão. Mas eu não sei onde põe. Ah, foi. Como assim? Só isso? E a roupa? Que bem feito. Ah, ok. Não mostra. E daí? Agora? Ah. Gente. O corpo não vira completamente cinzas quando você crema. Os ossos continuam ali. Então você tem que usar o Cremulator. Então você pega a urna. Você coloca os ossos. Meu Deus. Eu nunca tinha passado isso. Ai, eu tô um pouquinho chocada, assim. Mas tudo bem. Falando que elas sempre gostaram de manter a família junta. Pois é. Que triste é essa? Eu fiquei triste. Eu acho que a gente já fez tudo que dava pra fazer, né? A gente já não embalsou. A gente embalsamou. A gente não se fala. Desculpe. E daí a gente cremou também. Então eu não sei se falta muito mais coisa, né? Meu Deus do céu. A Amy falou que vai fechar. A casa funerária vai fechar. Então basicamente eles venderam a casa funerária. Ah, tá. Eles venderam, mas ninguém vai perder o emprego, pelo que eu entendi. E eles concordaram em manter todo mundo. Então todo mundo vai continuar no trabalho. E eles vão manter o nome. Mas vão manter mais por aparência. Porque quem compra foi uma empresa gigante de casas funerárias. Nossa, aqui ela tá falando. Que normalmente as pessoas enviam mensagens e e-mails pra casas funerárias. Falando como estão se sentindo mal. O que elas vão fazer agora. Que tá tudo muito ruim, né? Estão se sentindo vazias. E ela encaminhou pra mim esse e-mail. Pra Charlie, no caso. Pra gente ajudar o Ryan. Aqui ela te pedindo pra gente jogar um jogo. Nossa, isso aqui. Caraca. Isso aqui é sobre casas funerárias mais ecológicas. As coisas assim, sabe? Que são mais baratas. E não gastam. Porque assim, pra embaçar o corpo, pelo que a gente percebeu. São umas coisas bem pesadas. Que soltam compostos químicos. Enfim, o que tava escrito aqui. Imagina você colocar isso embaixo da terra, né? Então esses compostos químicos vão trazer muita poluição. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso. A gente já ouviu falar que cemitério é poluí pra caramba. E deve ser por isso. E cremar, gente, é fumaça, né? Então também gasta do mesmo jeito. E eu, uma vez, eu vi um negócio que você era enterrado com uma semente... Não semente, não. Com uma muda de uma árvore, assim. E daí você virava uma árvore. Super legal. Não sei direito como é que funciona. Mas eu achei bem legal. Não legal, né? Mas acho que seria o jeito que eu gostaria. Olá, Amy. Você perguntou se tem alguma instrução especial, por favor, pra cremar. Facemaker 2. Ah, tá. Então, a gente vai ter que cremar um corpo. Porém, ele tem um marca-passo. Ou seja, a gente precisa tirar um marca-passo dele. Antes de cremar, né? Não sei porquê. Acho que é composto... Não pode queimar coisas eletrônicas. Enfim. Tá. E ele foi... Ele veio direto do hospital. Ah! Os marca-passo são baterias. Não, eles vão explodir dentro da máquina. Caraca, eu não sabia disso. Não, eu não sabia disso. Ah! Caraca. Ok. Ok, esse foi rápido. Eu não tô com medo. Não tô pensando em espírito nem nada. Porque eu não piro muito com isso. Mas eu tô, tipo, meio incomodada, assim. É um jogo que deixa a gente desconfortável. Acho que é porque ninguém nunca fala sobre esses processos, né? A gente só conversa sobre isso quando vai no funeral de alguém. Ou quando, talvez, tipo... A minha mãe já falou várias vezes. Ah, quero ser enterrada de tal jeito. Ou quando alguém fala pra você o que ela quer, né? Ok. Chegamos aqui. Vamos prestar uns suspeitos. Tem alguém bem mal aqui. Conversas normais. Gente, eu acho... Assim, tem como terminar o jogo, mas isso também fica salvo, né? Então, se vocês gostarem, eu acho que dá pra gente continuar depois. Ó, tá aqui salvo, bonitinho. Então, gente, minhas opiniões sobre o jogo. Cara, eu gostei bastante, assim. Eu tô com vontade de continuar jogando. É um jogo que traz um assunto muito pesado. Só que ele traz de uma forma leve, como se fosse a vida de uma pessoa que trabalha com isso. Tudo claro. Cores que trazem pra gente uma calma, uma música gostosa. Uma estética bonitinha. Você sabe que não vai vir susto, até porque não é pra isso que serve o jogo. E muita história, né? Você tá ali dentro da vida daquela pessoa. E o que eu achei mais legal é que, além de mostrar o trabalho dela, coisas que a gente não fazia a menor ideia, também mostra que você fazendo essa faculdade, né? Eu nem sabia que tinha faculdade disso. Não sei se eles inventaram pra caber na história do jogo. Eu sei que tem essa área na medicina, né? Mas eu não sabia que tinha essa parte específica, né? Talvez seja um técnico. Não sei. Não quero nem pesquisar sobre isso. Talvez, mas em outro momento. A amiga dela, que é da mesma área, trabalha com isso, mas ela trabalha num museu. Estudando os corpos, as pessoas e tudo mais. Justamente pra mostrar que tem várias áreas diferentes. E também pra mostrar que essas pessoas têm um problema bem grande com namoro, né? Com relacionamento que todo mundo acha estranho. Imagina você chegar em casa de noite e conversar com uma pessoa falando do corpo que ela cremou hoje, do funeral que ela foi. É estranho, né? Pra gente. Porque a gente não fala sobre isso. Mas enfim, eu achei um jogo muito legal. Bem diferente, né? Ele traz pra gente esse assunto diferente. Que a gente nunca nem quer falar sobre isso. Eu quero saber o que vocês acharam. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. De deixar a sua opinião aqui embaixo sobre esse jogo. E sobre essa nova série que eu criei. Tchau! 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 Tchau!